Olá! Hoje nós vamos aprender uma benzedura para benzer crianças. Para você fazer essa benzedura, você vai precisar de um ramo verde de alecrim, de guiné ou de arrota. Você vai pegar esse ramo verde e vai fazer o sinal da cruz na criança, enquanto você faz comigo a oração. Então, benza comigo! Deus, que é nosso Pai, sabe o que faz. Que eu tenha a sua santa paz. Permita-me benzer essa criança para que tenha a santa bonança. Benzo essa criança com fé e confiança. Jesus foi batizado no Rio Jordão por um santo de nome João. Saindo dali com todo o encanto, foi abençoado pelo Espírito Santo. Como eu faço com os meus filhos, estou te benzendo em nome de Deus. Todo o teu mal eu bato e arremato. Tiro daqui e jogo no mato. Esta planta bendita que eu tenho na mão, tira a desdita do nosso irmão, limpando o que seja por esta oração. Assim como estamos do lado de cá, que todo o mal vá para o lado de lá, além do infinito, além do esquisito. Esta bezedura deve ser feita por um ou três dias seguidos, sempre antes do porto. O ramo verde que você usou durante a bezedura, pode ser jogado no lixo normalmente. Até a próxima!